Quadrado 2. A. Geometria plana. ESA. Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e hoje nós vamos resolver 4 exercícios de quadrado da ESA. Bom pessoal, lembrando que eu dividi em partes, essa é a segunda parte. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe o seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande ajuda para muita gente. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e dos exercícios. Então vamos lá! 1. ESA. 1985. 1. A área da região machurada, da figura dada, se ABCD é um quadrado e a circunferência é tangente aos lados do quadrado, é. Bom, então pessoal, se ABCD é um quadrado e a circunferência é tangente aos lados do quadrado, é. Bom pessoal, isso significa que a circunferência está inscrita no quadrado. Se a circunferência é tangente aos lados do quadrado, quer dizer que a circunferência está inscrita no quadrado. Bom pessoal, então eu quero saber qual que é a área achurada aqui, ó pessoal. Bom pessoal, se nós pontilharmos aqui, ó. Eu observo que forma um quadrado dentro desse outro quadrado, pessoal. Bom, então ó, se nós observarmos aqui, então a área achurada, a área achurada, ela é a área desse quadrado aqui. Menos um quarto de circunferência, aqui ó pessoal, menos um quarto de circunferência. da área da circunferência. Então, a área achurada, ela é igual à área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, menos um quarto da área da circunferência. A área da circunferência é pi raio ao quadrado. Então, a área achurada é igual. Bom pessoal, qual que é o lado? Bom, se nós observarmos aqui, ó, o exercício me forneceu que o lado deste quadrado, ó, o lado deste quadrado aqui, é 4 centímetros. Então, qual que é o lado deste quadrado aqui, pessoal? Bom, se o lado deste quadrado é 4 centímetros, se nós observarmos aqui, ó, ele é metade deste outro quadrado maior. Então, o lado aqui vai ser 2 centímetros. Então, o lado, abre um parênteses, 2 centímetros, fecha parênteses, ao quadrado, menos um quarto. Bom, aqui eu vou inverter o pi pelo raio para ficar de mais fácil compreensão. Bom pessoal, qual que é o raio? Se nós observarmos aqui, ó pessoal, o raio, ele é exatamente o lado aqui deste quadrado. O raio, ele é o lado deste quadrado. Então, o raio, ele é 2 centímetros. Então, abre um parênteses, 2 centímetros ao quadrado, vezes pi. Então, a área achurada, ela é igual. 2 centímetros ao quadrado é 4 centímetros quadrados, menos 1 quarto, 2 centímetros quadrados, é 4 centímetros quadrados, vezes pi. Então, pessoal, a área achurada, ela é igual. 4 centímetros ao quadrado, menos 1 quarto, vezes 4 centímetros ao quadrado, vezes pi. Bom pessoal, eu já posso resolver essa multiplicação e divisão aqui, ó. Então, 4 centímetros ao quadrado, menos 1, vezes 4, é 4. 4 dividido por 4, é 1. 1 vezes pi, pi centímetros ao quadrado. Bom pessoal, vamos melhorar isso aqui, ó. Então, a área achurada, ela é igual. Eu abro um parênteses, coloco 4, menos pi, menos pi, fecha parênteses, centímetros ao quadrado. Então, vamos olhar aqui, ó. Alternativa A. Abro parênteses, 16 menos 4, pi, fecha parênteses, centímetros ao quadrado? Não. Alternativa B. Abro parênteses, 4 mais pi, fecha parênteses, centímetros ao quadrado? Também não, pessoal. Alternativa C. 3 pi centímetros ao quadrado? Também não. Alternativa D. Abro parênteses, 4 menos pi, fecha parênteses, centímetros ao quadrado? Sim, pessoal. É a alternativa D. Pessoal, eu escolhi esse exercício aqui de propósito, porque ele é bem parecido com o primeiro exercício da primeira parte de quadrado. Bom, as únicas diferenças aqui é que o enunciado, ele é um pouco diferente, ele, em vez de ele dar que a circunferência é tangente aos lados do quadrado, ele diz que a circunferência é inscrita no quadrado. Então, ele não me dá o lado desse quadrado, ele apenas me dá o raio aqui. E essas são algumas diferenças aqui do exercício. A resposta também, a alternativa correta é a alternativa C. Nesse aqui é a alternativa D. Pessoal, é sempre bom a gente estar resolvendo esses tipos de exercício para se cair um exercício similar a um outro que a gente já conhece, a gente já fazer ele. Sempre bom a gente resolver esses exercícios. Então, pega um papel e uma caneta e vem aqui resolver junto comigo. Bom, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o segundo exercício. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu quero saber qual que é a área do quadrado. Quero saber qual que é a área deste quadrado, pessoal. Bom, a área do quadrado, ela é o lado ao quadrado. Pessoal, para eu poder descobrir a área do quadrado, eu preciso saber o valor de lado. Então, a razão entre a área do quadrado e o perímetro é igual a 2. Então, 2 é igual a a área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Sobre o perímetro. Bom, pessoal, qual é o perímetro? O perímetro, ele é nada mais nada menos do que a soma dos lados de uma figura plana. Então, ele é a soma deste lado mais este lado, mais este lado, mais este lado, pessoal. Bom, como no caso é o quadrado e todos os lados, eles são iguais, Então, nós também podemos dizer que o perímetro, ele é 4 vezes o lado, pessoal. Então, o perímetro é 4 vezes o lado. Então, pessoal, 2 é igual... Opa, na verdade, aqui, ó. Bom, o 4, ele está dividindo, então ele passa para o outro lado do sinal, multiplicando, pessoal. 2 vezes 4, igual... L é o quadrado dividido por L. Bom, pessoal, quando eu estou dividindo mesmo a base, eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Então, é 2 menos... Quando eu não tenho nada em cima, é 1. Então, é 2 menos 1. 2 vezes 4, 8. 8. Deixa eu melhorar aqui, ó, pessoal. 8 é igual... L. 2 menos 1 é 1. Quando eu não tenho nada em cima, é 1. Então, ele vai ficar assim. Bom, pessoal, eu descobri que o lado é 8. Então, agora eu sei que o lado é 8. Então, vamos substituir aqui, ó. A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. O lado é 8, então é 8 ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual... 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 64, pessoal. Então, a área do quadrado, ó, pessoal, a área do quadrado, ela é 64. Como é em metros quadrados, ela é 64 metros quadrados. Então, vamos olhar aqui, ó. Alternativa A, 8? Não. Alternativa B, 16? Também não, pessoal. Alternativa C, 24? Não. Alternativa D, 28? Também não. Então, alternativa E, 64? Sim, pessoal, é alternativa E. Bem legal esse exercício também. Nesses exercícios, a gente não pode errar, pessoal. Nível de dificuldade. Bom, pessoal, precisa saber a área do quadrado. Precisa também saber o que é o período. O que ele é a soma dos lados de uma figura plana. Esse é o nível de dificuldade, pessoal. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o terceiro exercício. Então, vamos lá. Elsa, 1988. A diagonal de um quadrado mede x. Sua área vale. Então, pessoal, a diagonal de um quadrado, ela mede x. A diagonal mede x. Sua área vale. Então, eu quero saber a área do quadrado. A área do quadrado, ela é lado ao quadrado. Bom, pessoal, para mim descobrir a área do quadrado, eu preciso saber o valor de lado. Então, lado, lado, lado. Bom, pessoal, a diagonal do quadrado, ela é lado raiz de 2. Bom, pessoal, a diagonal, ela mede x. Então, x é igual ao lado raiz de 2, pessoal. Bom, o raiz aqui, ó, raiz de 2, está multiplicando. Então, passa para o outro lado do sinal dividido. Então, vai ficar sobre raiz de 2, que é igual ao lado. Bom, pessoal, agora nós precisamos racionalizar essa fração, pessoal. Como é que eu racionalizo? Aqui, ó. Bom, pessoal, como é que eu racionalizo? Bom, eu repito aqui o x, eu coloco o denominador, então, no caso, raiz de 2, é igual a n, sobre, e agora eu levo o denominador à segunda potência. Então, eu abro o parênteses, raiz de 2, fecho a parênteses ao quadrado. Então, pessoal, x raiz de 2 é igual a n, sobre, bom, aqui eu tenho raiz de 2 ao quadrado. Pessoal, quando eu tenho raiz e potência, eu anulo. Então, vai ficar 2, pessoal. Bom, então, agora, ó, eu descobri o lado. Então, racionalizando essa fração, eu descobri o lado, pessoal. Então, o lado, ele é x raiz de 2, sobre 2. Agora, a gente só substitui ali. Então, a área do quadrado, ela é lado ao quadrado. O lado, que é x raiz de 2, sobre 2. Então, aqui, ó, pessoal, x raiz de 2, sobre 2 ao quadrado. Então, pessoal, a área do quadrado, ela é igual. Bom, x ao quadrado, x elevado ao quadrado, é x ao quadrado. Raiz de 2 elevado ao quadrado, porque eu não tenho raiz e potência, eu anulo. Então, vai ficar 2, sobre 2 ao quadrado, é 4. Bom, pessoal, a área do quadrado, ela é igual x ao quadrado. Bom, agora, pessoal, eu vou simplificar isso daqui, ó. Vou simplificar. Bom, como é que eu simplifico? Aqui, eu posso dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, vai ficar 1. Bom, como vai ficar 1, eu não preciso pôr. Sobre, bom, com a, dividido por 2, é 2. Então, pessoal, a área do quadrado é x ao quadrado, sobre 2, pessoal. Vamos olhar aqui, ó. Alternativa A, 2x ao quadrado? Não. Alternativa B, x ao quadrado? Também não, pessoal. Alternativa C, 2x? Não. Alternativa D, 4x ao quadrado? Não. Alternativa E, x ao quadrado sobre 2? Sim, pessoal, é alternativa E. Nível de dificuldade. Bom, pessoal, precisa saber a diagonal do quadrado. Precisa saber a área do quadrado. Também precisa saber racionalizar, pessoal. Esse é o nível de dificuldade. Bem legal esse exercício também. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o quarto e último exercício. Então, vamos lá. Então, pessoal, a diagonal de um quadrado mede 6 centímetros. Então, a diagonal mede 6 centímetros. O comprimento da diagonal de outro quadrado, cuja área é o dobro da área do primeiro, é. Bom, pessoal, então nós temos esse quadrado que nós vamos chamar de quadrado 1. Então, eu tenho a diagonal do quadrado 1. A diagonal 1 é igual a lado raiz de 2, pessoal. Nós também temos a área do primeiro quadrado. Então, a área 1 é igual a lado ao quadrado, pessoal. Bom, o comprimento da diagonal de outro quadrado, que nós vamos chamar de quadrado 2, cuja área é o dobro da área do primeiro, é. Bom, pessoal, então eu quero saber qual é a diagonal do segundo quadrado. Então, vou colocar aqui de vermelho para destacar. A diagonal 2, que é o que eu quero saber. E eu também tenho a área do segundo quadrado. Então, pessoal, o comprimento da diagonal de outro quadrado, cuja área é o dobro da área do primeiro, é. Então, eu tenho a área do segundo quadrado, a área 2, que é o dobro da área do primeiro. Ou duas vezes a área do primeiro. Bom, pessoal, então vamos descobrir aqui a área do primeiro quadrado. Bom, para eu descobrir a área do primeiro quadrado, eu preciso do valor de L, pessoal. L. Preciso do valor do lado, né? Então, vamos descobrir o valor de L. Para isso, eu vou resolver aqui, ó. Então, a diagonal é 6 centímetros. Então, 6 é igual ao lado raiz de 2, pessoal. Então, ó, 6 é igual ao lado raiz de 2. Bom, pessoal, o raiz de 2 está aqui multiplicando. Ele passa para o outro lado do sinal, dividido. Sobre raiz de 2, que é igual a L. 6 sobre raiz de 2. Bom, pessoal, agora eu preciso racionalizar essa fração aqui, pessoal. Bom, como é que eu racionalizo, ó? Vou racionalizar. Como que eu racionalizo, pessoal? Bom, eu coloco 6. Eu multiplico pelo denominador. Então, aqui, ó, é raiz de 2. É igual a L. Sobre. E eu elevo o denominador à segunda potência. Então, ó, abro parênteses. Raiz de 2 ao quadrado. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente já pode cortar aqui. Porque se eu tenho raiz e potência, eu anulo a raiz e a potência. Então, 6 raiz de 2 é igual a L sobre, como eu anulei aqui, ficou 2. 6 raiz de 2 sobre 2 é igual a L. Bom, pessoal, eu posso fazer aqui essa divisão. Então, ó, 6 dividido por 2 é 3. 3 raiz de 2 é igual a L, pessoal. Pronto, eu descobri o valor de lado. Agora, tendo o valor do lado, eu posso descobrir a área do primeiro quadrado. Então, pessoal, a área do primeiro quadrado é lado ao quadrado. O lado é 3 raiz de 2. Então, é 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, a área do primeiro quadrado é igual. Bom, pessoal, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Que é 9. 9 raiz de 2 elevado à segunda potência. Quando eu tenho raiz e eu tenho potência, eu anulo a raiz e a potência. Então, ficou só 2. Então, agora, pessoal, eu tenho 9 vezes 2. Então, a área do primeiro quadrado é igual a 9 vezes 2. Pessoal, 9 vezes 2 é 18. 18, como aqui é centímetros, então vai ficar 18 centímetros quadrados. Bom, pessoal, eu descobri a área do primeiro quadrado. Agora, sabendo a área do primeiro quadrado, eu consigo descobrir a área do segundo quadrado. Descobrindo a área do segundo quadrado, eu consigo chegar ao valor da diagonal. Então, pessoal, a área do segundo quadrado é 2 vezes a área do primeiro quadrado. A área do segundo quadrado é lado ao quadrado, que é igual a 2 vezes a área do primeiro quadrado. A área do primeiro quadrado é 18, pessoal. Então, lado ao quadrado é igual a 2 vezes 18. 2 vezes 18 é 36. Aqui é centímetros ao quadrado, então é 36 centímetros quadrados. Bom, pessoal, lado ao quadrado é igual a 36 centímetros ao quadrado. 36 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, eu tenho potência, então passo para o outro lado com raiz. Então, o lado é igual a raiz de 36 centímetros quadrados, pessoal. Bom, o lado é igual a raiz quadrada de 36 é 6. O centímetros está ao quadrado, então ele sai da raiz. 6 centímetros. Pessoal, eu descobri o lado. Agora, eu descobri o lado do segundo quadrado. Então, vamos ver qual que é a diagonal do segundo quadrado. Bom, pessoal, a diagonal do segundo quadrado, ela é o lado raiz de 2. Então, a diagonal do segundo quadrado é... O lado é 6 centímetros, então é 6 centímetros raiz de 2. Bom, pessoal, vamos dar uma melhorada aqui. Então, a diagonal do segundo quadrado é 6 raiz de 2 centímetros. Vamos olhar aqui, pessoal. A alternativa A é 6 raiz de 2 centímetros? Sim, pessoal, 6 raiz de 2 centímetros é a alternativa A. Puxa, pessoal, esse exercício é muito bom. Bom, olha só, nós tivemos que fazer uma, duas, três, quatro operações para chegar ao resultado. Esse exercício, ele é bem legal. Nível de dificuldade, ou o que você precisa para resolver o exercício. Bom, eu preciso saber a diagonal do quadrado. Preciso saber a área do quadrado. Preciso saber racionalizar aqui, pessoal. Esse é o grau de dificuldade desse exercício. É um exercício bem legal. Bom, pessoal, esse foi o quarto e último exercício da segunda parte de quadrado. Bom, lembrando que eu resolvi todos os exercícios de geometria plana da ESA de 1975 até 2007. Então, pessoal, esse é um conteúdo inédito. Você só encontra aqui no meu canal. Eu vou resolver também os exercícios de 2007 a 2020. Mas as resoluções desses exercícios aqui você só encontra no meu canal. Então, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos exercícios. Deixe o seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande ajuda para muita gente. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Até a próxima! E comente aqui no meu canal.